É o balão da Twilight Sparkle! O novo balão brilhante pode levar seus pôneis para qualquer lugar! Como o celeiro da Applejack! Twilight Sparkle adora passear de balão! Uau, esse balão brilha de verdade! É o melhor passeio de balão do mundo! My Little Pony, a amidade é pura magia!